Geralmente personagens de jogos de luta são icônicos pela sua beleza, habilidade ou até mesmo pela história do lutador, que chama a atenção do público. Só que também existem personagens icônicos por serem feios, estranhos e até bizarros. E para o vídeo de hoje eu escolhi entre os games clássicos de luta, um personagem animal icônico para cada categoria, tem desde o mais bizarro até o mais apelão. Eu tentei separar um de cada jogo para dar uma diferenciada e quem sabe você até acabe conhecendo algum título de luta que você não jogou ainda, beleza? Então bora lá! Vou começar falando de Fighting Destiny, um dos jogos de luta esquecidos do Nintendo 64. O título é de 1998 e se assemelha bastante aos lutas 3D da época, tipo o Fighting Viper da SEGA, por exemplo, é bem parecido. Na época o game foi muito criticado por ter personagens genéricos, o que é irônico, já que Fighting Destiny tem a lutadora mais diferenciada de todos os jogos do Nintendo 64, a Ushi. Ushi é uma vaca que resolveu que poderia ser a campeã do torneio Fighting Destiny. Ela anda sobre duas patas, exibe suas tetas sem o menor pudor e ainda a muge a cada golpe dado com sucesso. Sem contar que ela é uma lutadora debochada, já que a cada vitória no ringue dança em volta do oponente derrotado pra zoar mesmo, pra zombar da cara dele. Estranho é apelido. Ushi é uma personagem que você desbloqueia depois de alguns procedimentos no jogo e talvez por isso os críticos da época acharam os personagens do game todos genéricos. Eles nem chegaram na parte da vaca lutadora que se exibe todinha e ainda dança em volta do lutador em Fight Destiny. Se você conhece a série Eternal Champions, sabe que o jogo tem um tom mais mórbido do que os outros jogos de luta da época, pois todos os personagens jogáveis aqui já morreram e estão lutando para ter sua vida de volta. E entre todos os personagens do segundo jogo, aquele Eternal Champions do SEGA CD, estão os lutadores secretos, que são animais que tiveram fins verdadeiramente trágicos. Esse jogo é bem mórbido, cada história, cada personagem aqui morreu e morreu feio. Mas um dos principais destaques mesmo é a Ruter, uma coruja que está vingando a morte do seu mestre feiticeiro, que foi executado um tempo atrás junto com ela. Eles estavam queimando o feiticeiro e pensaram que a Ruter, a coruja, também era uma bruxa e jogaram ela na fogueira junto com seu mestre. E agora ela está lutando no torneio para ganhar sua vida de volta e se vingar de todos que fizeram mal a ela. É uma coruja caceteira mesmo, e no final de cada luta ela até bota o óculos ali, estilo Johnny Cage, para zombar do oponente que perdeu. Existem outros animais para escolher em Eternal Champions 2, mas a Ruter com certeza é a mais estilosa e mais estranha como lutadora. Voltando agora para o Nintendo 64, só que dessa vez com o jogo Mace the Dark Age, em que você tem que lutar até a morte contra uma galinha com sangue no zóio chamado Pojo. Sim, a boa e velha ave que ainda no próprio Nintendo 64 azucrinou a vida do menino Link a cada passeio ali em Kakariko Village. Vocês lembram de The Legend of Zelda? Se já era difícil do Link combater aquelas pequenas galinhas, agora imaginem Mace the Dark Age com uma galinha gigante. Pois então, não é a mesma galinha, mas é tão cruel quanto. Para você ter ideia de como essa galinha é bizarra, segundo o enredo do game, Pojo detém o poder do Cosmos em seu bico. Só que ela prefere apenas dar golpes menos agressivos e botar ovos contra os seus oponentes. Cada ovo que ela joga ali, ele praticamente se frita no chão. O mais bizarro dessa galinha como lutadora, é que na época do lançamento de Mace the Dark Age, em 1997, os produtores fizeram uma intensa pesquisa para escolher um animal que fosse único em jogos de luta, que ninguém tinha feito ainda. E o resultado foi essa galinha cósmica do tamanho de um avestruz. Achei interessante a escolha para o game, mas ainda assim é bem estranho ver uma galinha gigante lutando com humanos. Bom, antes de seguir o vídeo, eu tenho um recado bem rápido aqui para você que segue o Nostalgia dos Games. Se você costuma comprar gift cards, ou mesmo joga Roblox, Free Fire, Minecraft, Tibia e outros games online, o Moedas com certeza tem o produto que você precisa com a entrega mais rápida da internet. O Moedas é parceiro oficial aqui do canal e fazendo seu cadastro pelo meu link que está na descrição, cada compra que você fizer estará ajudando demais esse canal. Qualquer produto que você comprar nesse site vai ajudar o Nostalgia dos Games. Se você já compra algum desses itens que eu citei em outro lugar, comece a comprar pelo Moedas. É o primeiro link na descrição, acessa lá depois, beleza? Bora seguir o vídeo. Nos jogos Tekken, todo mundo se lembra do Kuma, do Panda, do Roger e até do Gon, né? Aquele dinossauro pequenininho espalhador de gases pré-históricos. Mas para o vídeo de hoje, eu quis falar do Tekken, mas eu quero destacar o Tekken 2, que apresentou um dos lutadores mais estranhos da série, o Roger, um canguru boxeador, e seu filho, Roger Jr. Roger é um canguru geneticamente modificado, com a habilidade de lutar, pular muito alto e correr muito rápido. Ele foi nascido e criado em laboratório, e por isso se tornou um lutador tão agressivo. O mais interessante é que Roger Jr., o pequenininho aí, sempre está na bolsa de sua mãe, e lutam juntos nos torneios para tentar sobreviver financeiramente. Já que o Roger Pai abandonou a família, é aquela velha história, né? O Roger Pai, canguru aí, falou que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. E o filho e a mãe ficaram sozinhos, e por isso que eles lutam no torneio, para ter dinheiro para sobreviver. Não sei o que é mais estranho aqui, né? Um canguru criança lutando ainda dentro da bolsa da mãe, ou esse caso de família aí dos cangurus divorciados. Quem jogou Tekken, viu os finais, está sabendo aí da história. Bom, o tema do vídeo são animais muito estranhos dos jogos de luta, e essa família canguru se encaixa perfeitamente na proposta. Depois de mostrar a coruja cósmica vingativa, eu escolhi o falcão mais aterrorizante de Jojo Bizarre Adventure, o Pet Shop. Esse aqui foi escolhido por ser o falcão mais poderoso que vocês vão conhecer na sua vida, e eu diria até o lutador mais apelão do game. Todos os movimentos de Pet Shop são baseados em suas habilidades de criar gelo, como jogar estacas de gelo, prender o inimigo no chão com gelo, e várias outras coisas relacionadas a ataques de gelo. Mas a pior parte é que Pet Shop é amplamente considerado o personagem mais poderoso do jogo, com um controle especial incrivelmente forte de seus muitos projéteis não bloqueáveis decorrentes de seu ataque de gelo. Qualquer um que ele ataque ele não tem defesa não, ele arrebenta mesmo. Pra você ter ideia do quão esse personagem é forte, ele normalmente é banido na maioria dos torneios. Jogar com o Pet Shop é proibido nos torneios, pois a vitória será praticamente certa. Esse falcão arrebenta mesmo, e por ser um animal lutador extremamente apelão, Pet Shop do jogo Jojo Bizarro Adventure foi escolhido para o vídeo de hoje. Nos anos 90, Clay Fighter tentava se destacar entre os inúmeros jogos de luta repetitivos e genéricos. Tem muito jogo bom, mas tinha muito, muito, muito jogo mesmo, e a maioria ali foi ficando muito parecida. Só que Clay Fighter ganhou destaque, seu diferencial era que todos os personagens foram feitos com argila. E essa mudança de ambiente fez com que muitos jogadores procurassem Clay Fighter, nem que fosse pela curiosidade. Mas enfim, o segundo game da série, lançado em 1994, é uma paródia do filme O Exterminador do Futuro 2. E mesmo contendo outros animais lutadores ali, o personagem que mais se destaca é o Hope, um coelho que é praticamente o clone do Arnold Schwarzenegger do filme. Só que de argila, né? E no formato de um coelho. E a aparência dele já é estranha por si só, mas o que mais me chamou a atenção foi a história do final dele no segundo título. E o final ali diz assim, Hope é tão apaixonado por andar de moto, que depois de se tornar o grande mestre, quando finalizamos o game, ele imediatamente declara as motocicletas o veículo oficial da Terra. Isso significa que qualquer um poderia pilotar sobre duas rodas. Até mesmo crianças, desde que elas usassem rodinhas. Ele fala exatamente assim no final do game. Um personagem animal bem caricato e estranho do jogo Clay Fight. E pra finalizar, eu escolhi o jogo Samurai Shodal e a lutadora Poppy, uma cadela husky que começou como ajudante ali durante os primeiros games e depois se tornou uma personagem jogável. No começo, Poppy era apenas ajudante de Galford, um ninja americano lutador de Samurai Shodal. Nessa época da vida da personagem, ela era arremessada contra os oponentes e sempre seguia as ordens do seu dono. Eles sempre lutavam juntos. Isso até que em Samurai Shodal 5, essa adorável canina ganhou status de lutadora desbloqueável e independente. E agora você pode dar altas mordidas contra os seus oponentes. Essa aqui eu escolhi mesmo por ser uma personagem muito bem desenhada e porque Samurai Shodal é um jogo muito bom. Quem gosta de jogos de luta, principalmente os mais antigos, passou por Samurai Shodal e dificilmente tem críticas negativas a ponto de não querer jogar novamente. E agora que você conhece muito melhor a lutadora Poppy, aí que vai querer jogar mesmo. É isso aí, família. Nesse vídeo eu escolhi alguns personagens animais em jogos de luta que são icônicos, alguns por serem exclusivos, bem trabalhados ou mesmo por serem bizarros. E como eu disse, eu escolhi personagens em jogos diferentes para não ficar um vídeo mais do mesmo, aquele vídeo repetitivo, listas que você vê em todo lugar. Eu sempre tento, mesmo falando de jogos antigos, sempre trazer algo novo para vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, quem gostou deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de fazer uma visita no Moedas, o parceiro aqui do canal, é o primeiro link na descrição, dá uma olhada lá, faz seu cadastro, vai estar ajudando demais o Nostalgia dos Games. Agora sim, encerrando por aqui e até a próxima. Fui! 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 Fui!